E aí queridinha, e aí queridinhas do meu estado, queridinhas do meu planeta, queridinhas que estavam com saudade de mim Não sei se vocês estão, mas foda-se Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Samira Querealho Estarei aqui, não sei se toda semana, com vídeos novos Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí e já deixa aquele like bem gostoso Compartilha esse vídeo, vamos lá, porque o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O que eu ando fazendo nessa quarentena, né gente? Porque estou meio sumida, aí muita gente me pergunta, cadê você? Cá estou eu, então vamos lá, dialogar, conversar, bora lá Bem gente, faz uns meses, né, acho que uns dois meses que eu não gravo vídeo pro meu canal, né Na verdade acho que um pouquinho mais, não sei Só que assim, eu não estava sumida do canal, eu estava respondendo comentários É porque eu estava sem meu celular Na verdade meu celular ele estava com a tela queimada, praticamente queimada Então assim, era muito ruim pra gravar vídeos Era péssimo, 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 péssimo E eu estava com medo da tela queimar e ficar sem celular, então eu não arriscava Aí eu acabei que falar, ah foda-se, quando eu arrumar a tela Aí eu arrumei a porra da tela e daí queimou de novo, logo umas semanas depois Porque colocaram a tela bosta no meu celular Traduzindo, voltei Então vamos lá, né gente? Peguei uma fisiocola, não sou obrigada, nada Aqueles, tem umas coisas assim, o que eu ando fazendo nessa quarentena, né Que a gente só enlouquece, né Uma das coisas é maratonando séries Gente, eu estou maratonando todas as séries do meu planeta Que existe assim, do mundo Eu maratonei The Walking Dead, eu maratonei Fear The Walking Dead Eu maratonei The Handmaid's Tale Caralho, aquela June me deixou louca Se você assiste alguma série, me indique Aí, RuPaul's Drag Race, novamente E eu maratonei todas as 11 temporadas Na verdade, eu estou acompanhando a Season 12, né? Então tá tranquilo E toda a temporada 12 tá bem atualizadinha, né? No mesmo dia eu já assisto, então não tenho spoilers Mas, as outras temporadas eu maratonei todas Contando com os Untucked Então assim, a travesti aqui Surtou nas séries E aí o crush dela falou assim Assiste o quê? Game of Thrones Ah, estou eu assistindo Game of Thrones Estou indo pra quarta temporada Então não me dê spoiler Pelo amor de Deus Bem, gente, outra coisa É filme Além das séries, às vezes eu intercalo vendo alguns filmes Então assim, eu vi uma penca de filmes Aí o crush Eu dei a ideia pro crush Vamos maratonar filme Assim, tipo, virar a noite Viramos a noite assistindo filmes Eu e o crush Mas o crush não me nota Que pena Mas a gente maratonou Penca de série Penca de filme Ai, eu fiquei louca De tanto filme que eu assisti Bicha, eu virei a noite inteira assistindo filme Ai, queria ter dado Mas não dei Uma coisa Lendo Também tira um tempinho pra ler Além de ler artigos da faculdade Que eu faço faculdade de Biologia A gente não pode desapegar Porque senão a gente fica burra, né? Aquela coisa assim de Quando voltar na quarentena A travesti não vai saber nada Não vai saber nem o que é a diferença De procariontes para eucariontes E eu vou levar um tapa no meio da minha cara Aí eu resolvi ler um livro Quem é você, Alasca? Estou decepcionada? Sim Calem a boca Que eu não terminei de ler ainda Uma outra coisa antes Sexo Ai Queria estar fazendo Não, eu fiz sexo durante a quarentena Uma vez Outra coisa Dormindo, gente Por causa dos meus hormônios Eu vou gravar vídeo falando sobre isso Dá um sono Mas um sono de princesinha Que eu tenho vontade de só dormir Em dias Então assim Eu comer E deitar Parece uma porca ver a prenha Dormo Eu capoto Eu entro em coma induzido Só pode De tanto sono que me dá Eu não sei Da onde que vem esse sono Alienígena Que habita na minha pessoa Habita na minha alma Habita no meu ser Porque eu durmo mesmo Ultimamente eu encosto assim E eu tô Aí coloca uma musiquinha Não, gente Por favor Não coloca alguma musiquinha Lenta do meu lado Que eu já vou ter assim Só dessas Outra coisa Acho que eu não queria falar Mas assim Comida A gente tá em casa A gente vai gastar alguma coisa pra comer Tem bolacha e salgadinha Que eu comprei Niojo Não pode falar a marca Mas eu vou fazer um niojo No microondas Daqui a pouco Só vai ficar o Pim, piim E eu vou comer Foda-se Mas assim, gente Eu estou comendo Igual uma porca velha Eu vou falar pra vocês Quantos quilos que eu engordei No próximo vídeo Que eu vou falar Do meu quinto mês De transição Que eu só gravei o primeiro Faltou quatro Mas daí Se pulou três Fala Nenhum É essa a cota Aí o quinto mês Da minha transição Fez cinco meses Na verdade Tem cinco meses E meio Dessa minha transição Então Vou gravar de cinco meses Vou gravar de seis meses Se tudo der certo Dia trinta Vai fazer seis meses E Aproveitar que meu supeito Tá dolorido Pra caramba hoje Por isso que eu vou gravar Esse vídeo também Da transição Após esse aqui Bem provável E eu estou engordando muito Igual uma porca Deus me livre Engordei muito Muito, muito Durante esses meus Cinco meses De transição E Nessa quarentena Comendo A gente engorda Comer e engordar É duas coisas Para Uma transexual Na quarentena Né Outra coisa Compartilhando memes Gente Eu compartilhei Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Que ninguém vai mais ver Minhas fotos Que eu posto Tipo Eu posto uma foto Daqui a pouco Eu só vou compartilhar Uma coisa Ninguém vê Entrar na minha timeline Não só vê publicação Não vê foto Tem que entrar lá em fotos Para olhar as minhas fotos Porque não tem mais na timeline Porque já desceu Está lá Embaixo Não dá mais para ver De tanta coisa Que eu compartilho E aí Coisa de música É de frase É meme De Ah não Dona porrada Minha Ah não É mais qualquer coisa Se vocês me embarquem Alguma publicação Principalmente no Instagram Me embarquem Ah se você não me segue Não no Instagram Me segue Arroba E aí Queridinha Era para eu ter falado isso No começo do vídeo Mas se você me está assistindo Até agora Vai lá Me segue O link está aqui na descrição Clica lá e vai lá Me segue Tá PNF Outra coisa Stalkeando O Facebook do crush Eu não vou mentir para vocês Que eu sou uma garota Muito romântica Eu sou uma garota Que stalkeia Mamãe me fez assim Não sei Mas eu sou stalkeadeira Sim Aí A gente tem um crush A gente vai lá E olha Todas as publicações dele Olha todas as fotos dele E eu sei que você Você que está aí Faz isso também Eu não estou sozinha Eu não estou Eu não estou Eu estava assistindo Conversando com a amiga minha Falei Amiga Eu não aguento mais De tanto olhar as fotos Do crush Tipo Eu entro no Facebook Eu vou lá no Popline Eu vejo as notícias Sobre a Nicki Minaj Se tem alguma Ficou a hashtag Um Na hot scene Junto com a Doja Cat Né I wanna say so Every time I take a break The baby So worried Pra ele lá Naomi Que é Sei lá Esqueci a letra da música Mas é excelente Né Aí depois eu vou Porta famosa Aí eu vou Na outra página De música Eu vou ver as coisas De música Né Que eu adoro As coisas de artista Ai Perfil do crush Ver se ele compartilhou Alguma coisa Sou muito dessa Ai Eu stalkei mesmo Ai Ele é muito bonitinho Ai Eu tenho vontade De lamber o peito dele Me desculpa Ai Eu sou assim E Por último Né Gente Eu acho assim Que a gente Tá enlouquecendo O ser humano Ele enlouquece Se ele ficar muito Em casa Aí Que tá acontecendo Né Agora o coronavírus Literalmente Chegou na minha cidade Tinha um em casa Aumentou pra dois Enquanto eu gravei Esse vídeo aqui Tá em sete Sai no jornal Né Provavelmente Quando eu publicar Vai tá em Oitocentos e vinte e dois Só na minha cidade Deus me perdoe Tomara que não Espero que não Senhor Abençoe Essa cidade Que não Mas Bem provável Não é porque tá Contaminando tudo Essa merda Então A gente se enlouquece A gente fica louco A gente Surta O que aconteceu comigo Eu Garotinha De TPM hormonal Porque a gente Que Não vou falar isso No vídeo Se a gente quer Transa A gente tem Uma TPM hormonal Que a gente insulta A gente quer matar A pessoa A gente quer Dar uma corrada Na cara Daquela pessoa Assim Que a gente quer Cortar ela Na gilete Né A gente não faz A gente só Imagina Idealiza Concretiza Só na cabeça Da gente Né Mas Queria Aí Eu Fico imaginando Coisas Acho que A transa Imagina coisas Quando ela está Bem hormonizada Então eu sinto Que eu estou Só hormônio Meu peito Tá duro Assim Tanto hormônio Eu estou De sutiã Mas assim É peito Tô com um peitão Não dá pra ver Porque acho que é preto Tô com um peitão Caralho É que é peito Entra lá no meu Instagram Que você vai ver As fotos do meu peito Do meu cuzão Que agora eu tenho Agora eu não tenho Minha bunda de tapioca Não Tá Então assim A gente se enlouquece E eu toda hormonizada Que situação Na minha cabeça E choro 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 Semana passada Eu surtei Ixi Mas eu chorei 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 Igual uma atriz Da Globo Ai eu falei O Globo me contrata Pelo amor Me contrata Boninho Me bota no próximo BBB Que eu vou chorar Aquele BBB Só o hormônio Mas eu choro De emoção E eu choro 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 Ai eu mando mensagem Pro Chris Tô triste Ele fica bem E é assim que funciona A minha vida Literalmente louca Enlouquecida Estremecida Abalada E derrubada É isso que eu estou Nessa quarentena E você Como está se sentindo Nessa quarentena O que você está fazendo Nessa quarentena Diz pra mim Comenta aqui Se você Se você está assistindo filme Lendo um livro Se você está malhando Se você está Não estou malhando De sedentária Gorda Só engordando Só um balãozinho De gás hélio É isso que eu estou Então assim Comente aqui O que você está fazendo E a gente conversa mais Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo E E aí queridinha Nessa quarentena Nessa quarentena Nessa quarentena